Eita mulher chorona, chora bem com a safona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento Daqui da minha vida, entreguei em tuas mãos Um pedacinho do Sérgio Reis Voltando pra minha terra, eu renasci Os anos que fiquei distante, acho que morri Só mais um só É o Chororó Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história amigo A vida gosta de enganar E eu tenho que umas aulas de violão estudar Eu vou cantar uma música aqui O Leonardo era legal aquela lá, que eu esqueci aquela lá Onde eu ouvi o Leonardo aqui na festa Eu falei, onde você está indo? No meio da festa Isso não era sucesso ainda Ele olhou pra mim e falou assim Eu nem sei pra onde vou Pode até não dar em nada É mais ou menos assim